Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e muito boa noite pra você que chegou agora cansadinho, cansadinho, muito boa noite, espero que aí esteja tudo bem, porque aqui ó, tá tudo joia. A TV, Cláudia Camacho se apresentando pra mais um passo a passo com você aí do outro lado da perícia. Gente, olha só, você sabe que eu tô fazendo feira uma vez por semana, né, já coloquei isso aí nos outros vídeos aí. Então, me deparei com um pedido, né, que eu, trancada dentro de casa, nem imaginei que as pessoas necessitassem tanto desse apetrecho, né. As pessoas estão entrando na feira e pedindo porta-talher, é. Além daquelesinho que eu fiz, né, pra pessoa com meia, né, com joguinho americano, pra você colocar os talherzinhos do lado, também é outra coisa também super útil, e que as pessoas também estão me pedindo, estão me pedindo porta-talher. É, apenas um estojinho, pra você colocar seu garfo, faca e colher ali dentro, poder colocar na bolsa. Nem é pra deixar no escritório, não. É pra você colocar na bolsa mesmo, ficar ali na bolsa. E não pode ser uma coisa trambolhuda. Trambolhuda? Será que existe isso, trambolhuda? Se não existe, acabei de inventar. Então, uma coisa assim, um trambolho muito grande, pra você sabe como é que nós somos mulheres, né. A gente carrega tudo dentro da bolsa, né. Então, não pode ser uma coisa muito grande. Então, eu tinha feito doisinhos, né. Um maiorzinho, que é os talheres separadinhos, garfo, faca e a colher. E um outro compactozinho, que os três vão junto no mesmo embrulho. Vamos colocar assim, tá. E estão me pedindo isso. Eu faço feira uma vez por semana, entendeu. Entra duas, três pessoas na feira, perguntando se eu tenho. Então, o que eu fiz? Resolvi fazer um passo a passo. Porque é uma coisa baratinha, e ó. Bapte bupte, né. De fazer, entendeu. Então, vou assinar vocês a fazer isso rapidinho. É um vídeo assim, ó. Pra quem quer ganhar um dinheirinho extra, sem fazer muito esforço, sem muita coisa mirabolante na cabeça. Um pedacinho de tecido em casa, você já faz. Um pedacinho de tecido e manta, tá. Quem não quiser fazer uma coisa estruturada, pode fazer só de tecido mesmo. Tá. Fica mais barato ainda. A manta encarece um pouquinhozinho só. Tá. Mas fica uma coisinha mais encorpada e um trabalhinho mais bem feito. Né. Porque dá uma coisa vagabunda também, né. Que a coisa vai rasgar também, ninguém merece, né. Entendeu. É preferível que a pessoa enjoe da cor e peça a outro, do que tenha que jogar fora porque tá descosturado, tá rasgado, alguma coisa assim. Né. Então, vamos lá. Vou fazer os dois nesse mesmo vídeo pra vocês. Não vou fazer um vídeo e depois vou fazer outro, não. Os dois vão nesse vídeo mesmo pra vocês já aproveitarem o embalo, tá. Vamos precisar de... Pro pequeno, tá. Dois tecidos principais e dois tecidos pra forro, tá. Sendo que o tecido principal, ele vai ter de metragem. Um vai ter que ter 25 de comprimento. Opa. Primeiro grande, gente. Ó. Vamos fazer o grande primeiro. Ó. Um vai ter que ter 25 de comprimento por 15 de largura, tá. E o menorzinho é 20 de comprimento por 15 também de largura, tá. E dois pra forro nessa mesma metragem, tá bom. Agora o pequenininho. Vamos precisar também de 25 de altura, só que 9 de largura, tá. Tecido principal. E o outro de 20 de altura por 9 de largura, tá. E a mesma metragem no tecido do forro, tá. Já coloquei a manta, ó. Já bati o ferro, já coloquei a manta. Tô trabalhando com a manta R2, ok. Por quê? Porque eu vou quiltar esse lado aqui, mas vou quiltar esse lado aqui também, tá. Se fosse a manta R1, você só ia quiltar aqui e depois colocar o porrinho aqui e virar. Aqui eu vou passar, vou fazer acabamento com viés pra ficar uma coisa, ó, deliciosa. Bem, como eu já coloquei a manta aqui, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou acertar aqui, ó. Porque como eu vou colar a outra manta do outro lado, eu preciso acertar aqui pro outro tecido casar direitinho com esse aqui, ó. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de dar um like. Bota aí os comentários aí embaixo pra mim. Faz comentários aí, se vocês quiserem. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo, tá. Fica com medo, não. Pode perguntar qualquer coisa. Ó, fiz aqui, tá. Pode perguntar qualquer coisa que eu respondo. Se vocês não gostaram de alguma coisa, também podem falar também que eu melhoro. A ideia é essa. Ó, agora nós vamos colocar essa parte de trás. Ó, como é a manta R2, ela tem cola dos dois lados. Então, já colei do lado de lá, agora vou colar do lado de cá. Ferro bem quente, tá, gente? Ó. Não é passar. Você tem que deixar o ferro. Tá? Pra quê? Pra que o calor solte a cola da manta. Certo? Ó. Tem que deixar um pouquinho. Tá vendo como é que cola? Ó. Aí, depois que você fez isso... Ó. Ativa aí as notificações, hein, gente? Pra vocês receberem todos os meus vídeos. É o sininho que fica aí do lado. Inscreva-se. Ó. Depois que você fez isso, você vai pegar a régua e vai marcar aqui. Ó. Com a réguinha pra fazer o quilte. Gente, quem não quiser fazer isso, não precisa. Tá? Eu faço porque eu gosto. Que eu acho que fica um acabamento bacana, fica um acabamento bonito. Mas quem não quiser fazer, não precisa fazer não. Só costurar. Ó. Fez de um lado, faz do outro. Depois você vai passar a linhazinha de bordar. Você pode optar pelo preto ou pelo vermelho. Eu optaria pelo vermelho. Por quê? Porque o fogo também tem vermelho. Tá? Então, você faz. A linha de baixo tem que ser da mesma cor, gente. Da linha de cima. Porque se não, se a máquina puxar a linha de baixo e ela for de outra cor, vai ficar uma coisa meia matizada. Meia feia. Meia não, né? Meia meia. Meia meia de botar no pé. Né? Aí, ó. Tá? Vou fazer isso em todos eles e quiltar e mostrar pra vocês. Segura aí. Passadinho. Ó. Tá? Todos eles. O que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos ter, fazer aqui um abauladozinho aqui, ó. Tá? Pra ficar bonitinho. Na hora que a gente fechar, não fica essa coisa reta assim, né? Feia, né? Então, vamos fazer um abauladozinho. Nossa! A língua agora trepou aqui. Vamos lá, gente. Com qualquer coisa que seja um círculo. Ó. Você vai colocar aqui. Ó. Beirando aqui, ó. E marcar aqui, ó. Curvatura aqui que ela vai ter, ó. Fez aqui, agora faz do lado de cá. Ó. Tá? Ficando assim, a curvinha, ó. Aqui nesse aqui é a mesma coisa. Na parte grande, tá, gente? Ó. Mesma coisa. Só que esse círculo aqui pra esse aqui é grande. Então, vamos fazer com o círculo menor, ó. Olha as notificações, gente. Ó. Esse como é menorzinho, você faz com o círculozinho menorzinho. Aqui. Aqui. E aqui. Vai lá, ó. Tá? E vamos cortar agora. Ó. Ó. Viu? Sem bicho sair de cabeça, né, gente? Nós vamos passar agora uma linha aqui e uma linha aqui. Tá? É só vocês verem aqui, ó. Quanto tá aqui de metragem. Ó. Tem 15. Podemos colocar 5 e 5, ó. 5 pra cá e 5 pra cá. Ó. Aqui embaixo. 5 pra cá e 5 pra cá. E passar uma linhazinha aqui, ó. Separando direitinho um compartimento do outro. Ó. Tá? Pisa a linhazinha aqui de separação. Aqui em cima, gente, antes de vocês fecharem aqui, ó. Tá? Vocês vão passar o viés. Pra ficar bonitinho. Tá? Aqui, ó. Vocês vão passar o viés aqui, ó. Tem aí na abinha, tá? Quer dizer, na abinha aqui, ó. Nessa abinha aqui. Tem como passar viés, tá? Eu ensino passo a passo aqui. Você vai passar um viésinho aqui. Você pode botar viés aqui. Vermelho, preto. Não aconselho botar branco. É uma coisa que as pessoas vão pegar muito, tá? Então, você pode botar aqui, ó. Vermelho, preto. Nesse aqui. Esse aqui, o vermelho. Ou se você tiver um dourado. Tá? Você vai colocar aqui em cima. E aqui em cima. Aí, depois, sim. Você vai fechar aqui, ó. Nas laterais. E passar a costura aqui. Pra depois passarmos o viés. Tá? Nossa, é muito tá, né? Tá, 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 tu! Turma. Ó. Passei a linha aqui no meio, tá? Já passei o viés todo. Botei minha etiquetinha. Ó, como é que ficou. Ó. Agora, eu vou botar o botãozinho de tic-tac aqui, ó. Botãozinho de tic-tac vermelho. Ó. Só ver o meiozinho aqui. Essa maquininha aqui, é... Eu prefiro esse botão, gente, do que velcro. Muito mais rápido. Ó. Aí, fiz aqui, marca aqui. Pronto. Ó. Agora, nessezinho aqui, mesma coisa. Ó. É isso aí, gente, ó. Umzinho pra colocar todos, menorzinho. E o outrozinho pra colocar cada um no seu compartilhamento. Beleza? Beleza? Ó. Terminado, tudo bonitinho, que o tadinho, bonitinho. Isso aqui, ó. Esse aqui eu vendo a 10 reais. Esse aqui eu vendo a 15 reais. Tá? Rápido, fácil e o lucro certo. Muito simples, muito fácil. É um joguinho, um conjuntinho. Tá? Gostou? Então dá um like aí se você gostou. Compartilha e se inscreva no meu canal. Vou ficando por aqui. Um beijo. Lindo no coração de todos vocês. Fui. Lindo no coração de todos vocês.